Música Está começando mais um Antenados Pergunta para todo o Brasil na tela da Boas Novas O Antenados Pergunta, você já sabe, nós sempre recebemos uma pessoa crente ou não Para falar sobre a sua vida, sobre o seu testemunho E também sobre algumas coisas do seu pensamento e coisas complicadas na vida dessa pessoa E hoje vai ser muito interessante, eu quero que você preste bastante atenção Para me ajudar na entrevista, recebo alguns amigos aqui Primeiro o Lincoln Lira Também recebo aqui Hermes Fernandes E Alexandre Pereira O nosso convidado de hoje tem 36 anos É de São Paulo e nasceu em família cristã Mas ainda jovem, se afastou e acabou no mundo dos filmes adultos Fez sucesso, fama e muito dinheiro Mas largou tudo e hoje é a pastor Vamos conhecer e conversar hoje com o pastor Juliano Ferreira, meu amigo Bem-vindo a Antenados na Geral Está se sentindo bem? Tranquilo, estou um pouco pensativo, né? Estou me sentindo Daniel na cova dos leões Só que os leões são todos cristãos Então eu estou tranquilo porque vão cuidar de mim É quase um leão na cova dos daniéis, né? É Juliano, deixa eu iniciar Eu gosto já de pegar algumas coisas que talvez eu entenda mais complexas na sua vida E talvez a gente vá falar até mais de igreja do que as outras entrevistas Que você tem dado entrevista em muitas televisões no mundo inteiro Mas deixa eu iniciar num assunto que Pessoalmente eu já vi algumas complicações Que é Conversando até antes aqui do programa O próprio Bispo Hermes falou assim Sobre a questão da indústria do testemunho Você é uma pessoa que hoje é muito conhecida como ex-ator pornô No site Você Não sei se você se apresenta assim Mas a sua identidade é muito em cima disso Claro que se não fosse também por isso Você não estaria talvez aqui em outras entrevistas Abrem portas Mas também por outro lado Levanta muito comentário ruim Poxa Por que ele não se apresenta Eu vi suas pregações Maravilhosas Você não menciona nada sobre a sua vida Fácil poderia ser um grande pastor Sou um grande ministro Mas a sua identidade é muito feita em cima do seu passado como ator pornô Até que ponto você vê isso como bom Atrai atenções, mídia Pessoas que não tem acesso à igreja Tem pelo seu testemunho Mas onde isso te atrapalha também no teu ministério E você entende que às vezes é ruim Sabe aquelas histórias de O cara que é ex-bruxo da Xuxa E há 40 anos atrás ele disse que fez um negócio E parece que vive daquilo Até que ponto você tenta separar O seu ministério Do seu testemunho Do que te identifica Todo o meu ministério eu separo Nessa questão Por exemplo Eu estou na igreja já há 11 anos Né Fui, passei todo Pós Porque você nasceu na igreja Pós saída Pós saída Vim com 24 anos na igreja Estou com 36 São 11 anos De caminhada Durante esse período Nunca foquei Eu nunca procurei isso Devido a você falou Esse mercado Que muitos usam Para poder se promover Pessoa de uma noite Ex da banda Não sei da onde E agora o cara virou Pastor Entendeu? Muitos se intitulam Não foi consagrados Não tem uma história Eu nunca foquei isso Claro que a mídia E alguns lugares Pedem para a gente Contar o testemunho Mas onde eu vou Eu ministro a palavra É, mas eu ministro a palavra Eu trago uma mensagem E conto algumas experiências Alguns milagres Daquilo que Deus fez Na minha vida Não foco Nunca foquei Ano passado Que eu resolvi Desabafar Né Depois de 10 anos De ministério Depois de 10 anos Percorridos E resolvi fazer meu livro E aí através do livro Vem um pouco aí Esse foco em cima da gente Mas eu não foco isso Nas minhas ministrações Por que 10 anos? Uma questão familiar Você se... Questão familiar Eu tenho dois meninos E meus meninos na época Eram pequenos Na escola E eu pensei muito E de repente Eles não ser atingidos por isso Então eu falei Eu vou me calar Durante 10 anos E me calei Durante 10 anos Então assim Depois de 10 anos Com meus filhos amadurecidos Com a cabeça feita Eu falei Agora eu vou Contar a história Porque assim Eu acho que Se a gente tem uma história Por mais difícil Que ela seja Eu acho que tem que ser contada Claro que eu não vou Ficar batendo nisso Não adianta eu ir Em 10 igrejas E falar a mesma história Não Eu prego a palavra Que Deus me dá Revelada por ele Eu prego bíblia Então assim Se a pessoa Às vezes me convida Ah vamos trazer O pastor Juliano Isator Eles vão se ficar Muito surpreso Porque eu vou trazer Uma mensagem Como qualquer outro ministro Vou pregar o evangelho Eu sou um pregador avivalista Entendeu? E claro que eu vou contar Alguma coisa Alguns milagres que Deus fez Mas não me foco nisso Porque assim Eu penso que isso Por um lado É um pouco perigoso Eles atualmente tem Dezenove e vinte anos É Tem um menino dezenove E tem um menino dezoito anos Dezoito anos Dezoito anos Você não acha que Eles hoje estão mais suscetíveis Ao apelo Da indústria pornográfica Porque O porquê da minha pergunta Porque Fica uma curiosidade Claro Eu quero acreditar Que os vídeos Que você fazia Ainda estão por aí A internet Não há como você Recolher isso Está por aí E Como é que é a sua relação Com eles Acerca disso Existe alguma medida Preventiva Há algum papo Assim reto Com seus filhos No sentido de Preveni-los Contra Isso Esse poder De atração Que a pornografia Exerce Sobretudo Em cima dos nossos jovens Eu criei meus filhos Desde os seus seis E cinco anos Sete, seis anos No lar cristão Desde que eles tinham Essa idade Então o que acontece Eu Todo o tempo A gente Cria os nossos filhos Para andar Na luz do caminho Do senhor Então foi a forma Que eu criei E sempre tive Desde a adolescência Um papo aberto Com eles Então assim Hoje eu estou Tranquilo sobre esse assunto Por essa Apelação Da questão dos filmes Que pode De repente Atingir eles Ou tentar vir Sei lá Algumas Propostas Não sei Mas meus filhos Hoje Graças a Deus Eles são Bem esclarecidos Nisso Eu deixei bem claros Para eles E consegui Trabalhar Na mente deles Na criação deles Para eles poderem Hoje Ser vacinados Entra na questão Eu queria Fazer uma pergunta Uma vez eu Com um papo Com a Sara Shiva Filha da Baby Ela tem até um livro Falando sobre Defraudações emocionais E eu queria que você Abordasse assim Acerca desse passado De envolvimentos E tal Você primeiramente Você faz divisão Entre prostituição E promuscuidade Ser remunerado por isso É diferente de promuscuidade Eu queria que você falasse Sobre isso Ok E queria que você falasse O seguinte O que você carrega De consequência Mesmo com a volta Para Jesus Com a sua conversão Que a gente percebe O teu envolvimento A tua seriedade Mas que tipo de defraudação Emocional Você carrega desse passado E é bom você falar Sobre isso Porque a gente sabe Que a internet hoje Com esse tipo de material Invade O público cristão Existe em pesquisa A gente estava conversando antes Inclusive de lideranças Americanas 50% Ainda Usam E mexem Em material pornográfico A gente não sabe Que nível Isso chega Nas famílias cristãs Mas que tipo De defraudação Emocional Você carrega Na alma Fruto desse passado A questão é Eu sofri Durante muito tempo Sobre isso Comigo mesmo Minha pergunta Era para mim Para Deus Deus Porque eu fui criado Em um lar cristão E com 16 Para 17 anos Deus me permitiu Sair e viver Essa vida Que eu vivi Durante 7 anos E eu me culpei Muito sobre isso Foi muito difícil Para mim Emocionalmente Eu tive que ter Um tratamento De Deus Sobre a minha vida Para hoje Eu poder sentar Aqui na frente De vocês E conversar Com tranquilidade A respeito Desse assunto Agora Isso é a defraudação Que me atingiu Agora A grande questão Que você falou Eu até estou Trabalhando em cima disso Um próximo livro Falar sobre a pornografia Eu acho que pornografia E prostituição Não tem diferença E muitas pessoas Do meio Vão até me tacar Pedra sobre isso Porque eles separam Eu sou ator De filme pornô E eu não faço programa As atrizes Muito bem Falam isso Prostituição É prostituição Você está se vendendo Pelo preço Seja na frente De uma câmera Ou seja Entre quatro paredes Então não deixa De ser prostituição E a terceira pergunta Do senhor Foi a questão Daquilo que Você falou Que muita liderança Tem sido atingida Por isso Isso é uma grande verdade Há uma estimativa Que é uma Porcentagem muito grande De pessoas E líderes Que tem feito O uso Desses materiais Eu acho isso Eu acho que Se você é um líder E você é instruído Para poder ensinar As pessoas E nós temos que ser Um exemplo Como líder Então eu acho Que o líder Ele tem que lutar Contra isso Contra de repente A sua dificuldade A sua fraqueza Para ele poder ser Um espelho na sociedade E para os membros Da igreja dele Nesse gancho Que o Lincoln Falou aqui Eu queria te fazer Uma pergunta É simples Mas Nós sabemos Que uma liderança Muito grande Evangélica Consome pornografia E o Bispo Hermes Estava falando Um dado interessante Que a grande maioria Das pessoas Que consomem pornografia Elas são casadas Elas não Os solteiros Os solteiros Raramente Quer dizer Raramente não Consomem Mas a maioria São pessoas casadas A gente sabe também Que existe Um grande número De pessoas evangélicas Que também consomem pornografia Enfim A questão é Você tem consciência De que muita gente Que está vendo Esse programa Agora E que assistiu Qualquer outra Entrevista sua Está nesse exato momento Assistindo a televisão E também Pesquisando Seu nome E talvez Dividindo a tela Assistindo você Falar aqui Assistindo um filme seu Querendo saber Com quem Que você se relacionou No filme Sobretudo Alguns evangélicos Talvez até pastores Estão agora Fazendo isso Para saber Quem você é Para saber Como você é E se você Também tem Aquela ideia De que muita gente Não vai chamar você Muitos pastores Não vão chamar você Porque você Chama atenção Afinal de contas Você é aquele ator Pornô Que as pessoas Viam você Se relacionando Sexualmente com alguém E que alguém Vai falar assim Eu não vou chamar Esse camarada Para minha igreja Porque vai chamar A atenção de alguém Aqui Vai despertar curiosidade Vai despertar curiosidade Talvez da esposa De alguém Ou da minha própria esposa Então eu não vou chamar Você tem ideia Que você carrega Esse estigma E como é que você Trabalha com isso Eu carrego Porque eu sei Porque todos nós Somos seres humanos E claro que fica Sobre sua mente Por exemplo O senhor Me convida Para a nossa igreja De repente Muitos pastores Não gostam De colocar a gente Em hotel Fica na minha casa E onde está A confiança sobre isso Aí que a gente Tem que ver A questão do que? Da mudança Quando Deus trabalha Na pessoa Ele muda tanto Já sofreu isso? Sim, já sofri Ele fica na minha casa Não, bota no hotel Já sofri Já sofri E a grande questão Assim, a grande questão É A pessoa tem que fazer A separação E poder ver isso aí Quem era eu antes E quem sou eu hoje Deus me deu oportunidade De mudança E eu tive essa oportunidade De abracei ela Então assim Hoje eu tenho outra história E não vou jogar Minha história fora no lixo Sou ser humano? Sou A grande verdade é essa Só que eu estou construindo Uma história E as pessoas Os líderes Têm que ver isso aí Claro que tem muitos aventureiros Isso é uma grande verdade Existe aí Ah, como você falou Ex-bruxo O cara que foi ex-ex Não sei o que Eu nunca carreguei isso comigo Mas infelizmente Eu não posso fugir Da minha realidade Agora a questão é Tem que ver A mudança Do caráter da pessoa Por isso que Eu sei que eu vou sofrer muito Muitas igrejas vão abrir portas Outras igrejas vão fechar portas Mas eu creio no Deus Que me chamou Entendeu? Eu faz seis anos Que Deus tem me sustentado Com sua mão Eu durante Antes de começar a pregar Eu me preparei muito A grande questão é Vivi Trabalhei Eu larguei o que eu fazia Eu fui trabalhar de ajudante De pedreiro Você está entendendo? Poxa As portas vão se abrir Eu fui trabalhar de recepção De hotel Entendeu? Devido a viajar Vários países A gente dominou alguns idiomas Então assim Eu ralei Para poder hoje Me preparar Para poder hoje Ministrar Agora O preconceito Infelizmente Tanto fora Como nossas igrejas têm Só que as pessoas têm que Viver o evangelho Por exemplo De repente o senhor vai falar assim Pô, eu vou me chamar ele Para uma igreja Mas vai chamar atenção Eu não vou ter confiança Na pessoa dele Mas veja bem Onde está o poder de Deus? Onde está a transformação? Então o que nós pregamos Não vale de nada Paulo Era um assassino Um caçador de evangélicos Na época Dos cristãos Não é verdade? Ele tinha cartas Para matar e prender Quem ele queria Quem se tornou Saulo de Tarso E tornou Paulo O maior missionário De todos os tempos Porque ele sofreu perseguição Pedro e João Não acreditaram nele Mandou ele voltar para Tarso Entendeu? Ele ficou uns anos esperando Para a comércia de Deus Cumprir na vida dele Então assim Ele sofreu, sofreu Mas Deus Quem deu Quando Deus chama Deus garante Eu penso assim É um estigma mesmo Que vai ter que carregar Aquilo e sofre Vamos para o break Eu acho A gente vai para o break Rapidinho no próximo bloco A gente está de volta Aqui com o Atenados Perguntas E o nosso convidado Juliano Segura aí Que a gente já volta Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim E aí Legenda por Sônia Ruberti